E a presidenta Dilma Rousseff participou hoje da cerimônia de posse do novo presidente do Superior Tribunal de Justiça. O repórter Ricardo Carandina acompanhou a solenidade e ao vivo traz os detalhes. Carandina, boa noite. Olá, boa noite Renata, boa noite a todos. O ministro Félix Fischer tomou posse para um mandato de dois anos. Ele foi procurador de justiça do Ministério Público do Estado do Paraná e é ministro do STJ há 16 anos. Ele também já foi ministro e corregedor do Tribunal Superior Eleitoral. No discurso de posse, Félix Fischer disse que tem como desafios racionalizar os processos, as rotinas administrativas e fortalecer o processo eletrônico. Ele disse ainda que é necessário diminuir o número de recursos que chegam ao tribunal para que os processos sejam julgados mais rapidamente. Atualmente, chegam aqui ao STJ cerca de mil processos por dia. O STJ foi criado pela Constituição de 1988 e quando um cidadão recorre de uma decisão de um tribunal de justiça ou de um tribunal regional federal, é aqui que o recurso é julgado. O STJ também julga os crimes comuns cometidos por governadores de Estado, mas a principal atribuição do STJ é interpretar a lei federal para que ela seja aplicada da mesma forma em todo o país. Bem, na mesma cerimônia que deu posse ao ministro Félix Fischer, o ministro Gilson Dippe assumiu a vice-presidência do Superior Tribunal de Justiça. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina.